E aí galera, fazendo aqui um videozinho aqui mostrando a cidade de Miraíma Diretamente para o canal do meu amigo JB Gomes Se inscreve no canal aí galera, JB Gomes, compartilha, dá aquele like Pescadores malucos também, vão lá, se inscreve no canal deles, dá uma ajuda lá Aquele likezão lá, aí tem o JB Gomes galera também lá, dá um reforço lá, se inscreve no canal E vamos lá para o vídeo galera E aí galera JB Gomes na área meu Diretamente para você meu amigo Vídeozão aí, de Miraíma Que é o sangrador de Miraíma galera, tá seca ainda Não tá sangrando ainda, certo E aí garoto E aí galera, vou aqui entrar na parede do açude galera E aí E aí E aí E aí E aí Aí galera, criação de peixe aí Bacana, 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 certo Muito linda a criação de peixe Qualquer hora aí, cria um vídeo desse aí Nos pescadores malucos aí E aí E aí JB Gomes Diretamente para o seu canal meu parceiro Diretamente de Miraíma cara Vídeozão Vídeozão inédito Vídeozão inédito dos pescadores malucos Diretamente para o JB Gomes Parceirão Inscreva no canal aí galera Inscreva no canal do JB galera Vamos fazer o homem virar YouTube aí Grande açudão hein galera Grande açudão galera Estamos indo lá galera tá Vamos entrar na cidade Vamos entrar na cidade Vamos atravessar aqui essa parede aqui do açude Vamos entrar na cidade E aí galera Grande criação de peixe galera Tilápia Botando as cariobinhas novinha lá Vídeozinho aí Show de bola para o meu amigo JB Gomes Parceirão de todas horas O acesso aqui em cima da parede do açude galera Tá muito feio O acesso galera Não era assim galera Isso era bem e bem Não sei o que é que tá acontecendo A gente tá coberto de mato Já era pra ter alimpado já a prefeitura E aí galera Muito ruim aqui o acesso galera Acesso muito ruim da gente andar Mas vai dar certo Já tô atravessando aqui a parede já E aí galera E aí galera Estamos entrando aqui na cidade Estamos indo lá no posto de gasolina Abatecer lá Aqui que é a cidade de Miralem galera Vamos passar aqui a prefeitura Balinhare Aqui é a prefeitura galera Aqui é a praça galera Igreja Igreja de São Pedro Essa praça tá em reforma galera Tá quase já terminada já Tá em reforma Aqui é o mercado Miraima Mercadão de Miraima galera Muito ruim de eu gravar Porque eu tô gravando e dirigindo galera É muito ruim pra mim gravar Galera tudo encabulado da equipe Porque eu tô gravando aqui Eu sou bastante famoso aqui na cidade Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Os traçadores malucos Vídeos não é inédito Diretamente com o Jassabe Gomes Que é o amigo E aí galera Estamos aqui de nós Estamos aqui no posto abartecendo Mostrando pra vocês aqui O posto de Miraima galera Tá um pouco escuro Já tá um pouco tarde Mais ou menos 5 horas da tarde Tá numbrado o tempo Mostrando pra vocês aqui O retorno da cidade E aí galera Mostrando pra vocês aqui galera Ó Tá aqui subindo vai pra Itapipoca E aqui descendo vai pra Sobral galera Isso aqui vai pra Sobral galera Agora vamos continuar Entrando a cidade de Miraima Vídeos não é diretamente Pro pescadores aí malucos Diretamente pro J.B. Gomes Vai lá meu parceiro Segura essa meu mano Isso aqui é diretamente pra você Esse canal aí Trabalhando tudo De equipe Trabalhando tudo Em grupo Aqui é o cemitério galera Cemitério de Miraima Andou pra mostrar ali Aqui é uma areninha galera Isso aqui é uma areninha Tá sendo feita agora Não tá terminada ainda Galera Tá aqui mostrando pra vocês A cidade Cidade muito movimentada Uma hora dessa Não vai dar pra mostrar A cidade toda Mostrando aqui Bem dizer só o centro Porque o vídeo vai ficar muito Comprei Vamos lá. E aí galera, vamos deixando aqui o vídeo galera, não se esqueça, se inscreva no canal aí, JB Gomes, tem um canal também do Pescadores e Malu, tem também outro canal aí galera, JB Gomes, tem um canal aí Gomes TV, quem quiser chegar dá aquele apoio galera. Valeu, é nóis hein.